Proteja sua casa com o Seguro Casa Protegida. Dois anos por apenas R$ 399,00 a vista. E o mega prazão no cartão Luísa. Seguro Casa Protegida. Você tem os benefícios de chaveiro, vidraceiro e eletricista. Proteja sua casa por dois anos com o Seguro Casa Protegida. Magazine Luísa, a número um do Brasil.